Quando nós da esquerda perdemos as eleições, perdemos várias, choramos, fomos pra casa, voltamos depois, fizemos uma boa campanha e vencemos as eleições. A extrema direita não sabe perder as eleições como você tá acompanhando pelo país afora. Os caras depois do dia 30, onde Lula derrotou o miliciano Bolsonaro, foram pras ruas de alguma cidade do país, foram pras estradas de algumas regiões e fizeram diversos bloqueios atrapalhando a vida do país. O Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e é ministro da Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, está agindo dentro da lei, está agindo pra conter esses malfeitores, esses extremistas, esses aloprados da extrema direita. Vocês estão vendo aí em dezenas e dezenas de vídeos, esses malucos que estão realmente, concretamente, atrapalhando porque não aceitaram a derrota do dia 30 para Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que esses caras estão sendo incentivados pelo clã Bolsonaro, principalmente pelo presidente ou des-presidente da República, que é o Bolsonaro. Porque se não estivesse incentivando, esse tipo de baderna já estaria sido acabado, já tinha acabado. Mas o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, está sim incentivando esse tipo de violência. Nós vamos mostrar agora uma matéria que é o seguinte, o Moraes, presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, mandou a polícia militar, federal, civil, identificar as lideranças. Agora a coisa vai ser resolvida para valer. Moraes manda a polícia identificar líderes de atos antidemocráticos. Está aqui a matéria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu prazo de 48 horas para a Polícia Rodoviária Federal, PRF, enviar informações à corte sobre caminhões e veículos que participaram de bloqueios em rodovias federais. A decisão deverá ser cumprida também pela Polícia Federal e as Polícias Civil e Militar dos Estados. A decisão foi tomada na ação na qual o ministro determinou o total desbloqueio das rodovias que registram paralisações de caminhoneiros a partir do dia 30 de outubro, após a divulgação do resultado do segundo turno da eleição para presidente da República. A decisão assinada ontem, Moraes também pediu dados sobre os proprietários de veículos. E aqui uma informação importante. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos está parcialmente interrompido em 15 pontos do país. Há quatro bloqueios totais em Bom Jesus do Araguaia, no Mato Grosso, Campos de Julho, no Mato Grosso, Sapezal, no Mato Grosso e Rio do Sul, em Santa Catarina. Desde a semana passada, 1.049 manifestações foram desfeitas pelos agentes da corporação. Então está aí a matéria. Moraes manda a polícia identificar líderes de atos antidemocráticos. E como a gente tem falado aqui no canal, tem muitos fazendeiros e empresários bolsonaristas, golpistas, financiando esses atos antidemocráticos. Obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.